Uma boa tarde a todos. Nós vamos, então, dar início à nossa atividade. Agora teremos uma palestra da professora Thelma Birsheim, que falará sobre a solidariedade e dignidade, autonomia e direitos, valores em disputa no debate bioético brasileiro, no caso da microcefalia causada pelo zika vírus. Agradeço aqui a participação de todos, nossos alunos, a graduação do PPG, nossos colegas, professor Luiz, professor Inácio, Eduardo. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação da professora Thelma, depois vamos adotar aqui um procedimento, Thelma ter aí uma hora para falar, e depois nós abrimos para o debate. Está bom, Thelma? Então, a professora fez sua formação em filosofia na UFMG, graduação e mestrado, e na USP o doutorado. Ela é professora do Departamento de Filosofia da UFMG, desde 1983, e bolsista de produtividade do CNPq. Dedicou-se, desde o início de sua docência, à filosofia moderna, especialmente à filosofia francesa, do século XVI a XVII, tendo publicado o livro O Eu nos Ensaios de Montaigne, em 2007, pela editora da UFMG. Após o estágio pós-doutoral na Universidade de Oxford, tem se ocupado de temas em ética, notadamente na vertente anglo-saxã, e de bioética, sendo esta a última atividade relacionada a seu vínculo como pesquisa do núcleo de estudos do pensamento contemporâneo. Publicou artigos ligados à questão do aborto e à pesquisa com células-tronco, e dedica-se também a questões ligadas ao ensino de filosofia, tendo participado da elaboração do conteúdo curricular para o ensino médio, para o Estado de Minas Gerais. Também é membro do GT Ética, nossa colega, já participamos de vários debates juntos, e é um grande prazer receber você aqui na Unicinos. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Denis, por essa apresentação. Então, eu agradeço o convite do programa de pós-graduação, do professor Luiz, agradeço a todos os presentes, e, com alegria, estamos dando sequência a uma conversa que eu espero que vá se prolongando com o tempo, que se repita. Temos vários temas de interesse convergente, e, enfim, então é uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Eu estou enxergando pouca gente, porque a luz fica aqui, vocês estão no escuro, mas, enfim, esse trabalho é um trabalho que vem de uma reflexão sobre coisas empíricas, experiências nossas, brasileiras, reflexões bioéticas num cenário brasileiro. É a primeira vez que eu tentei fazer um trabalho desse gênero, um pouco mais voltado para uma análise de caso do que, propriamente, um trabalho muito, apenas conceitual. Então, o que vem a ser um pouco a ideia de pensar dentro dessa proposta de fazer uma ética prática, uma ética aplicada, ou qualquer coisa do gênero? Vamos ver como a gente vai caminhar aí no nosso debate e o que vocês teriam a comentar também sobre isso. Então, eu pensei justamente esse tema, solidariedade, dignidade, autonomia e direitos, como valores em conflito ou em disputa no debate da bioética. A ideia fundamental... Aliás, eu mudei um pouquinho o título, que esse trabalho começou há uns meses e está... Agora, eu acho que eu dei uma forma mais final nele. Mas, quando eu comecei a escrever, ainda era a microcefalia, que o pessoal falava. Hoje em dia, estamos falando mais em síndrome congênita, síndrome, porque não é mais a microcefalia apenas, e nós vamos voltar a esse ponto. Então, eu troquei ali até o título. Ali nem coube no meu slide, mas... Então, o trabalho que eu quero apresentar, ele parte de duas constatações, e tento explorar essas constatações. A primeira é que a bioética, como, aliás, a ética, como mostra bem o livro do professor Denis, é um campo de confluência de princípios e valores que nem sempre são tão assimiláveis assim. Então, em princípio, você tem uma confluência de valores, de disputa de princípios, tanto na ética e na bioética. Então, eu quero ficar mais com a bioética. A gente viu isso, por exemplo, na obra seminal da bioética do Beauchamp e Childress, o princípio de bioética médica, que ele já trabalha com aqueles quatro princípios importantes, na autonomia, beneficência, não-maneficência e justiça, como princípios que são díspares e, ao mesmo tempo, têm que ser conciliados. Então, a bioética é um campo de princípios em disputa e campos que é um campo em que o agente prático, quem está ali na prática, que tem que escolher, de fato, qual vai ser o princípio importante ou o prioritário naquela situação, como que a gente vai resolver essa questão da prioridade dos princípios. O nosso colega Darley Dallagnol tem uma versão bem atualizada desse problema no recente livro dele sobre cuidado e respeito, como dois princípios também importantes na bioética, já absorvendo, por exemplo, toda a discussão da ética do cuidado, que é um outro princípio que agora vem de um outro campo, muitas vezes até das éticas feministas, etc. Então, a bioética é um campo de princípios vários. Então, essa é a primeira constatação. A segunda constatação é que esses princípios diversos que a gente vê na bioética, na verdade, eles são refratados ou significados um pouco pela cultura local. Na verdade, pela história, cultura, o país no qual eles se enraizam. Então, na verdade, é o quadro cultural histórico de uma sociedade que vai fornecer os parâmetros dentro dos quais um determinado princípio, por exemplo, a autonomia, ela vai ser interpretada. Então, eu quero lembrar aqui um pouco a ideia, por exemplo, do Charles Taylor, dos hiperbens ou hipervalores, que são aquelas grandes... aqueles grandes valores ou os grandes valores mesmo que, de certa forma, situam e dimensionam os outros. E isso, nós, filósofos, não gostamos tanto dessa ideia, mas isso tem, muitas vezes, uma raiz histórica, cultural, que a gente deve tomar consciência dela também. Então, essas são as duas constatações. Eu escolhi, na verdade, dois princípios que vão direcionar um pouco a minha fala aqui, da autonomia e da dignidade humana, ou, digamos, eu estou também usando solidariedade, e eu vou explicar depois sobre isso, nessa parte aqui, azulzinha. Seria solidariedade. Então, diferentes princípios, portanto, entre os mais universalmente reconhecidos como relevantes, acabam por se destacar em diferentes contextos de decisão e de políticas públicas. E eu fiz uma pequena pesquisa sobre como que isso acontece fora do Brasil e no debate bioético que já vem de mais tempo, e tem um livro muito interessante de uma jurista americana chamada Mary Ann Glendon. Essa jurista, em 1987, ela publicou um livro chamado Aborto e Divórcio in Western Law, então, na lei ocidental. Nesse livro, ela faz um estudo comparativo de leis e debates sobre aborto e divórcio nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Esse livro é de 87. Então, já tem um tempinho. Ela mostra que, por exemplo, a partir da década de 70, as leis ocidentais, da Europa e dos Estados Unidos, foi o momento em que houve uma grande mudança nas leis de vários países sobre, por exemplo, a questão do aborto. Todas essas leis significaram uma maior flexibilidade, uma descriminalização, vamos dizer assim, da prática do aborto, nos Estados Unidos e em vários países da Europa. Mas ela mostra que, apesar de, vamos dizer, no seu conteúdo, as leis serem muito parecidas, o modo como essas leis eram justificadas ou os valores nos quais essa mudança da legislação ocorreu nos Estados Unidos. Na Europa foi muito diferente. E ela indica que isso não é pouco importante, isso é muito importante, e que vários conflitos podem ser alimentados ou enfraquecidos, dependendo da maneira como você fundamenta uma decisão em bioética, por exemplo, ou em políticas públicas. Bom, isso foi, então, o livro mais antigo dessa Mary Ann Glendon. Mais recentemente, numa revista, vocês encontram até online, uma revista do periódico Theoretical Medicine and Bioethics, de 2016, uma revista que foi organizada por uma filósofa francesa e uma socióloga alemã, elas fizeram um trabalho muito interessante, um volume inteiro que chama isso Solidariedade e Autonomia, dois valores conflituosos na tradição inglesa e francesa, no debate de saúde ingleses e franceses. Ou seja, o que elas fazem é partir das já famosas diferenças entre os valores que guiam as práticas e os discursos em saúde pública nessas duas grandes tradições ocidentais, da França e dos Estados Unidos. Não é só da França. Vamos dizer, a tradição anglo-americana e a tradição do que poderíamos chamar de Europa continental para pensar as oposições e a possibilidade de aproximação entre essas duas tradições. Então, valores como autonomia, vou voltar a minha outra telinha, a primeira parte ali. A tradição anglo-americana se centra em valores como autonomia e direitos centrados no indivíduo, os direitos do indivíduo, direito de escolha, direito à privacidade. Então, quando eu estou falando de autonomia, eu estou falando de direito à escolha, direito à privacidade, direito à não intervenção do Estado, bem dentro de uma tradição liberal. São predominantes, então, nessa tradição anglo-americana. Já na França, a gente estaria do outro lado. Os valores básicos, eles estão guiados por essa ideia, vamos dizer, de dignidade humana. De dignidade humana. Em que você pensa assim, você dá um conteúdo mais descritivo para o que é ser um ser humano digno? Essa dignidade humana. A ideia de solidariedade, que vai junto, que vai também ser importante a ideia da pertença do indivíduo a uma comunidade. A dignidade humana tem a ver com a pertença do indivíduo àquela comunidade, com o respeito que é devido àquela pessoa. E esse respeito, muitas vezes, é interpretado, na maior parte das vezes, como uma espécie de suporte que a comunidade ou a sociedade tem que oferecer para esse indivíduo. Um suporte, uma âncora. Então, é visto mais dessa maneira. Então, os textos desse volume, e principalmente o texto da própria Marigay e da Ruth Horn, tratam de questões se ligadas ao final de vida. Diretivas antecipadas, eutanásia, esse tipo de debate. Então, elas mostram, por exemplo, que, enquanto a tradição liberal inglesa é comumente vista como promovendo o respeito pela autonomia do paciente, como seu princípio dominante, a perspectiva francesa é vista como promovendo uma espécie de senso de responsabilidade do médico ou da equipe médica com o paciente vulnerável e sua solidariedade com esse paciente. Então, vamos dizer, o conceito de autonomia da esquerda ali na tradição anglo-saxã é entendido, sobretudo, como direito de decisão no âmbito privado, ou seja, remete a essas noções de não interferência do Estado, como eu já disse. Já o termo dignidade humana e, principalmente, eu não pus na minha tela, mas vamos fingir que está lá, solidariedade, que seria um princípio dominante na bioética francesa, por exemplo, solidariedade tem a ver com essa responsabilidade uma responsabilidade social de amparo do paciente. Uma responsabilidade social de amparo. Reconhecer a dignidade humana é praticar essa responsabilidade social, fala do vínculo entre os membros da sociedade e ela significa também uma espécie de igualdade de direitos, de acesso das pessoas aos bens de saúde, independente da sua renda, da sua situação financeira. Então, tudo isso envolvido na ideia de solidariedade que tem a ver com a dignidade humana. Está clara a ideia, então, da oposição? Enquanto uma pensa a liberdade de escolha, o outro pensa o reconhecimento dos deveres das próprias sociedades no amparo dessas pessoas. O que é importante observar aqui é que não estamos falando de oposição absoluta, que essas duas tradições, tanto a anglo-saxã quanto a continental, elas afirmam os direitos individuais, a liberdade de escolha, e todas as duas têm um senso de cidadania e de coletividade. A diferença está na forma em que tudo isso é articulado. No que tange aos direitos do indivíduo, então, é visto muito mais como direito à privacidade. Já na França, direito a essa espécie de ideia de dignidade humana, que é um pouco mais... que tem uma série de outros conteúdos, dignidade humana, direito à vida, coisas desse naipe. nós vamos... a gente tem isso muito aqui, quando a gente fala dignidade do paciente, dignidade humana, onde que ela está? Que nos pergun... essa que é a questão. Bom, eu acho que... As autoras mostram também que a ideia de respeito, o que é o respeito ao paciente, implica, então, nisso, no enraizamento desses pacientes na sociedade, mais do que propriamente coloca o foco na sua individualidade. Então, diz que, por exemplo, a ideia é importante, a ideia é que o paciente merece um acompanhamento. Esse acompanhamento do paciente como um direito desse paciente, na bioética francesa, é entendida como uma responsabilidade da equipe com o paciente. e essas autoras, então, e esse é um ponto importante, elas vão mostrando como, na prática médica francesa, foi mudando a ideia de acompanhamento. Deixa de ser... Deixa de ser... Você dá o conforto para o paciente, você... Então, garantir condições de vida daquele paciente para começar a significar uma espécie de escuta, escuta aos desejos, às decisões daquele mesmo paciente. Então, elas mostram como essa ideia, a própria ideia, vamos dizer, de dignidade, está sendo um pouco reinterpretada no sentido de ser aproximada da noção de autonomia. E esse é um ponto importante. Se a gente compara essas duas publicações, tanto a da Marianne Glendon, quanto essa última, que é muito interessante enquanto você ter... para a gente ter um quadro do significado desses princípios de bioética na prática, é bastante instrutivo. A Marianne Glendon, americana, ela é americana, ela afirma que os Estados Unidos teriam muito a aprender com a França, no sentido de que o que se viu nos Estados Unidos depois da decisão do caso Roe versus Wade, que foi o famoso caso que ainda na década de 70, a Suprema Corte americana declarou inconstitucional os Estados proibirem, ou cercearem, proibirem que as mulheres pudessem fazer aborto até a viabilidade do feto. Então, essa decisão dos Estados Unidos, como diz a Marianne Glendon, o que se viu depois dessa decisão foi uma grande radicalização do conflito sobre o aborto. Ela fala mais ou menos isso. Se o pessoal tivesse resolvido o problema como os franceses, a situação nos Estados Unidos não estaria tão radicalizada. tivesse tido uma solução um pouco mais, levando em conta outras coisas que não apenas o ponto do direito de escolha. Radicalizou. Para ela, os Estados Unidos radicalizaram demais na questão do direito de escolha, esquecendo de outros princípios, e isso não foi bom para a continuidade da conversa sobre a questão do aborto nos Estados Unidos. Então, aponta sobre a necessidade de abrir mais os princípios. Já as francesas, a francesa Marie Gaë e a Ruth Horn, elas mostram também com um certo otimismo como a bioética francesa nas questões de final de vida, da autonomia, desculpa, nas questões de final de vida, de decisão sobre suspensão de tratamento. Eutanásia, na verdade, ninguém autoriza ainda, nem a tradição anglo-saxã, nem os Estados Unidos. Eutanásia, nenhuma das duas tradições autoriza. Mas suspensão de tratamento, uma série de decisões relativas ao final de vida, elas olham com uma certa simpatia que, do ponto de vista da lei francesa, cada vez mais a questão da dignidade humana e da solidariedade está sendo interpretada como abertura para ouvir o que o paciente quer dizer. A abertura, a dignidade humana deve acolher a ideia de autonomia. Bom, depois eu posso, eu não vou me estender sobre a lei do aborto francesa, mas a lei do aborto francesa tem, aos poucos, ela foi mudando um pouco na direção de se abrir mais para a questão da escolha, sem deixar de prestar atenção em vários outros pontos. Mas o que é elogiável, segundo a Marianne Glendon, o que é elogiável na lei do aborto francesa? É elogiável o fato de ela ter vindo junto com uma série de garantias que se dá à mulher que decide ter o filho. Então, se a mulher decide ter o filho, ela vem junto com o reforço de uma série de garantias de educação, de assistência, à maternidade e à criança. Ou seja, a ideia é que seja realmente uma escolha. Você teria escolha para um lado ou para o outro. Qualquer que seja, a escolha, essa escolha estaria sustentada pela sociedade. Enquanto que, nos Estados Unidos, a pessoa pode escolher, mas ela é deixada um pouco ao Deus dará, em relação a tanto a decisão, se a mulher decide abortar, ela tem, o Estado não arca com nenhum custo e também se ela decide ter o filho, a gente sabe que as leis de assistência e de suporte social nos Estados Unidos são muito menos efetivas e presentes do que na França. Desde a licença maternidade até creches, essas coisas, você tem muito mais a presença na sociedade francesa do que nos Estados Unidos. Então, quer dizer, você tem o direito da escolha, mas você se vire com a escolha que você fizer. Enquanto que a lei francesa apontaria para uma espécie de suporte e no qual a ideia do valor da vida é dada justamente por esse suporte que é garantido a mães e as crianças, por, pelo fato da lei restringir com muita clareza o período no qual o aborto pode ser praticado, coisa que nos Estados Unidos não é muito clara, é bem restrito, são as 12 semanas, etc. e na sua origem pelo fato de que a lei dispõe que a mulher francesa poderia não levar a gravidez adiante desde que ela declarasse estar numa situação de dificuldade. Isso. Ela declarar que ela se encontra numa situação de dificuldade. então tem algumas configurações que limitam e que definem a escolha da mulher. Muito bem. Bom, então dito isso, o que eu quero dizer e o que eu estava querendo dizer é que é muito instrutivo a gente ler o texto de uma americana dizendo quem sabe a gente poderia aprender com os franceses e de uma francesa dizendo quem sabe as coisas teriam sido melhor se a gente tivesse prestado atenção do outro lado da história. Então, no sentido de não radicalizar tanto na questão dos princípios. Então, seria um pouco isso. Bom, então, está falando isso, isso aqui é uma, essa ideia, a ideia de que a gente vai buscar uma articulação ou confluência de princípios quando se fala, eu acho que esse tema que está aparecendo muito na sociedade brasileira hoje, da morte digna, por exemplo, está tentando justamente assimilar essa ideia de dignidade humana que muitas vezes se associou muito à questão, a dignidade humana está automaticamente ligada à valorização absoluta da vida, valorização absoluta da vida, a ideia que de repente você poderia ter uma morte digna desde que essa morte fosse escolhida, conciliar a ideia de dignidade com a ideia de autonomia. Então, seria isso. Bem, no Brasil, será que isso está acontecendo? Minhas, eu pus a jabuticaba aí, porque diz que a jabuticaba é a fruta que só tem no Brasil. E no Brasil, qual é o nosso, quais, que princípios, que valores, como é que é a discussão na bioética no Brasil? Que valores nos pautam? Talvez, por intuição, nós, a gente vai falar, não, do nosso lado, a gente é muito mais por tradição, por história, por uma série de coisas, nós estamos muito mais aliados a uma certa tradição continental, da solidariedade, da dignidade humana, de uma certa ideia, de definir, de dar um conteúdo muito positivo para o que significa, o que é a tal dignidade humana, estaríamos, sim, desse jeito. Parece que uma primeira resposta é essa mesma, mas qual que é a nossa jabuticaba? Qual valores pauta a discussão de saúde pública e em bioética? e eu não tenho como responder essa pergunta de forma muito geral, já propus a ideia, mas eu peguei, fiz uma investigação sobre exatamente o que aconteceu num momento muito importante do debate de saúde pública no Brasil, que foi quando nós tivemos, estamos tendo ainda, não acabou, nós estamos vivendo isso, mas eu congelei um pedaço do tempo para analisar até o final de 2016, o caso da epidemia associada ao vírus da Zika. Quando deu esse problema, e nós tivemos um susto a partir de 2015, vocês veem aí que várias questões, pessoas falando da necessidade de assistir às vítimas dessa epidemia, de dar assistência à mulher, dar assistência à criança, houve a discussão sobre se deve ou não deve, se a grávida pode ou não pode fazer um aborto, quem tem, quem foi infectado pelo vírus da Zika, e também a discussão sobre a assistência devida à criança. Então, tem muitas coisas que aconteceram, e eu queria talvez trazer alguns exemplos para a gente refletir aqui sobre que valores pautaram o discurso da bioética brasileira no caso do Zika vírus. Então, os números, durante o ano de 2015, não sei se vocês acompanharam isso pela imprensa, centenas de bebês nascidos, sobretudo no Nordeste, do Brasil, mostravam um quadro de malformações congênitas, das quais a mais evidente era a diminuição do tamanho do cérebro, do crânio todo, chamado microcefalia. Em 11 de novembro de 2015, o Ministério da Saúde então reconheceu que o Brasil estava vivendo um quadro de epidemia. declarou emergência de saúde pública de importância nacional, estado de emergência. Logo depois, houve a comprovação científica, vamos dizer assim, da relação entre a infecção pelo vírus da Zika na gravidez e a criança que nasce depois com microcefalia. Então, levou mais ou menos um ano para estabelecer realmente a causa e o efeito dessa epidemia. o boletim epidemiológico com dados de maio de 2017, então, eu congelei a pesquisa mais ou menos nesse momento, em maio de 2017, o que a gente tem? É que o Ministério da Saúde tinha sido notificado de 13.719, vocês não vão enxergar ali, ali primeiro, 13.719 casos suspeitos de crianças, de bebês, suspeitos de microcefalia. Eu vou usar microcefalia, mas o que está em jogo é uma síndrome maior. Depois, desses 13.000, 3.200 continuaram em investigação, 5.817 foram descartados e 2.722 foram confirmados com microcefalia. Então, tinha 2.700 bebês com diagnóstico confirmado, alguns bebês continuando em acompanhamento para confirmar ou não o diagnóstico. Agora, isso é muito complicado, esses números são muito complicados, porque se a gente olha as tabelas do Ministério, outras tabelas, a gente vê, por exemplo, que a maior parte dos casos estão no Nordeste, mas a maior parte dos casos em acompanhamento para ver se tem mesmo doença estão no Sudeste. Então, você tem um acompanhamento muito maior dessas crianças no Sudeste do que no Nordeste. Então, esses números são um pouco, quer dizer, não são exatos, mas a epidemia não parou, eu olhei recentemente, olhei ontem de novo os números, nós já temos 2.869, então, depois de maio, já mais 100 crianças, mais de 160 crianças já nasceram com microcefalia. Então, a epidemia está longe de ter acabado. de qualquer forma, nesse boletim, a gente vê na parte de baixo dele, mostra dessas crianças diagnosticadas quais estão em acompanhamento, ou seja, recebendo algum tipo de tratamento, seja fisioterapia, estimulação precoce, etc., e as tabelas mostram que menos de 50% das crianças diagnosticadas estão sendo acompanhadas pelo sistema de saúde. Essas crianças estão no Nordeste. Então, são crianças no interior do Nordeste, no sertão nordestino, ou seja, ou elas estão sendo acompanhadas pelo sistema público, ou elas não estão sendo acompanhadas de jeito nenhum. Esse é o ponto. Bom, a doença, então, é uma doença grave, que é, não se chama mais microcefalia, como eu disse, chama-se síndrome das ricas, e que tem um conjunto de efeitos como perdas visuais, cegueira, surdez, cardiopatias, convulsões, dificuldade na deglutição, perda cognitiva, e outros importantes problemas de desenvolvimento. essa síndrome se torna também uma questão de saúde da gestante, porque, em geral, é uma gravidez de risco. E um ponto importante da gente levar em consideração para entender o debate que se segue é que a mulher tem a infecção pelo zika vírus, em algum momento da sua gravidez, mas a doença só se manifesta no feto depois da vigésima segunda semana de gestação. Ou seja, é muito tardio o diagnóstico da criança. Vai ser muito tardio. Então, a pessoa pode ter tido a infecção com o zika vírus e o feto desenvolver ou não a síndrome. Mas é um risco. A grávida está sob o risco de ter essa criança com essa síndrome. Bom, aí pensei que tem os números, mas por trás dos números tem pessoas. E essas pessoas são, sobretudo, nordestinas. Estou mostrando aqui algum trabalho da Débora Diniz. Tem um trabalho muito interessante na ONG dela, a NIS. Ela traz muitos dados sobre o zika vírus, sobre a questão das mulheres e das crianças. E ela mostra que a grande parte das mulheres afetadas, e nós vimos isso na imprensa também, são nordestinas, pobres, do sertão, com baixíssimo nível de escolaridade. Muitas vezes, mães já de outras crianças. E, outro ponto importante, a taxa de adolescentes também que tiveram filhos. São muitas mães adolescentes, desproporcionalmente em relação à taxa de mães adolescentes no país. É uma coisa a se indagar. a falta de informação, qual é o... O que é que... Então, nos documentos oficiais sobre a epidemia, sejam esses produzidos para uso da equipe médica ou dirigidos sobre o público, nós temos três grandes temas ou assuntos. O combate ao mosquito, o acompanhamento da gestante e o acompanhamento da criança afetada pela síndrome. A grande ausente desse quadro, dessa discussão, são as mulheres quando elas não estão na condição de gestante. Então, é muito interessante. Você tem a atenção à gestante, depois some o problema da mulher. Ela não vai ter assistência psicológica, não vai ter creche para criança, ela vai ser uma cuidadora de tempo integral e ela sumiu dessa conversa. As mulheres sumiram. Então, o que eu queria lembrar é que entre o mosquito e o bebê está a mulher que, como mãe, terá seu destino profundamente afetado. Então, as mulheres é que têm a vida mais afetada por essa, as mulheres, e, obviamente, a criança doente. Mas, por exemplo, as mulheres que vão ter que sair do trabalho porque elas vão ter que ser cuidadoras de uma criança que exige muita, muita atenção ou a mãe adolescente que vai sair da escola porque também ela não pode conciliar mais as duas coisas. Então, mostrando um pouco a maior parte das mulheres afetadas, a maior parte das mulheres que tiveram bebês com microcefalia e eles estão nessa condição. Vê-se que o que está em jogo aqui é mais do que uma epidemia, é todo um contexto social, econômico, educacional, são lugares, por exemplo, que não têm saneamento básico, não têm água, por que tem o vírus da zika? Por que não tem saneamento? As pessoas têm que guardar água dentro de casa. Todo esse todo esse problema básico da pobreza, mas também é um problema que tem a ver com os direitos reprodutivos. Por que? Segundo a lei brasileira e, contrariamente às instruções da Organização Mundial de Saúde, que recomenda que as gestantes, a Organização Mundial de Saúde que recomenda que as gestantes infectadas pelos vírus seja dada a opção de interromper a gravidez, nós sabemos que no Brasil é obrigação da mulher levar essa gravidez a termo, mesmo tendo sido infectada pelo vírus. Nesse contexto, então, nós temos que as mulheres nordestinas e pobres, que a gente viu na imprensa, nos jornais, essas fotos são da ONG da Débora Diniz, mas a gente viu isso muito nos jornais, tem também algumas outras mulheres, algumas vozes sem rosto das mulheres que declararam ter, sim, interrompido a gravidez por terem tido o diagnóstico do Zika vírus. Por exemplo, uma reportagem da Folha de São Paulo de 2016, fala isso, não é? Grávidas com Zika fazem aborto sem confirmação de microcefalia, ela faz antes que a confirmação, como eu disse, viria na 22ª semana de gravidez. A reportagem conta que essas mulheres são principalmente de classe média alta, que podem pagar de 5 a 15 mil reais por um aborto, elas tinham planejado a gravidez, são casadas em geral, mas se desesperam com a possibilidade da criança desenvolver a má formação. Nesses casos, é claro, a gente não tem estatística, mas a imprensa trouxe esses casos. Mas, de acordo com um artigo recentemente publicado no New England Journal of Medicine, desde a divulgação dos riscos representados pelo Zika até março de 2016, foi detectado um aumento de 108% nas solicitações daquele medicamento abortivo, que umas... tem umas ONGs que fornecem esse medicamento para os países onde o aborto é ilegal. Então, eles têm essa informação dessas ONGs que no Brasil houve 108% de aumento de pedido de remédio abortivo desde a epidemia da Zika. E, obviamente, esses remédios têm um custo, ou pelo menos têm que... Enfim, aparentemente são mulheres que têm uma condição social mais... e educativa mais alta. Então, são os números. Bem, diante disso, dessa realidade, eu mostrei aqui, quais têm sido a resposta do Estado? eu queria pegar... Estão duas coisas que eu queria comentar. A resposta do Estado e a resposta dos procuradores, uma ação dos procuradores, para a gente pensar na questão dos valores. Então, o Plano Nacional, como é que o Estado respondeu a essa questão? Então, foi basicamente isso, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e à Microcefalia, falou, primeiro, mobilização e combate ao mosquito. Vocês lembram disso, não é? As campanhas para a gente acabar até hoje com o Aedes aegypti. O atendimento às pessoas e o desenvolvimento... 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 Eu fiz uma coisa errada aqui, não é isso, não. Só um instantinho. É isso. Desenvolvimento não é psicológico, é tecnológico. Está errado aqui a minha tela. Então, as pesquisas de tecnologia e de ciência que devem ser feitas para combate ao mosquito ir para vacinas, essas coisas. Vacinas. Educação e pesquisa também. Educação. Então, vocês estão lembrando que nós tivemos essas campanhas. O tema o mosquito não pode ser mais forte que o país inteiro, que remete, de certa forma, todo mundo tem responsabilidade, a responsabilidade social, todo mundo tem que jogar água fora, essas coisas. Que tudo bem, está certíssimo, só que esquece que grande parte do problema da epidemia é falta de saneamento básico. Isso não é uma responsabilidade de todos, isso é uma responsabilidade do Estado. Deixar à sombra essa questão do saneamento básico, que é um problema em vários lugares, que é a verdadeira causa de proliferação do mosquito. Fornecer água e fazer saneamento. Isso que é o... o Estado também reconheceu, mas ele reconheceu, de certa forma, uma certa responsabilidade no combate a um mosquito. O Estado também reconheceu que ele deveria dar assistência às crianças afetadas. Quer dizer, o nosso Estado, o Estado brasileiro, na hora que nasce a criança com microcefalia lá, ele acha que tem que prestar assistência à mulher, à criança, à criança, sobretudo, e logo, logo foi feita uma lei. Teve as campanhas, é muito engraçado, as campanhas são muito engraçadas, você tem que pôr roupa, que calorão. Mas, enfim, como você previne a infecção? Assistência à criança. Assistência à criança também foi reconhecida como um dever do Estado. Logo de início, foi feita a extensão às vítimas da microcefalia com o benefício de prestação continuada, que é aquela bolsa de um salário mínimo que é dada a, em geral, pessoas com deficiência, portadores de deficiência, desde que comprovada a condição de miserabilidade. Então, é um salário mínimo para o cuidado daquela criança, e esse salário mínimo seria dado até três anos de vida dessa criança. A lei dispõe dessa forma, até três anos. Além do mais, essas sessões de terapia, fisioterapia, que cada criança teria direito a uma sessão meia hora por semana, e tem o problema do transporte, que, em geral, essas crianças moram longe dos centros de assistência, então, também tem o transporte, e a gente quiser ver esse relato, por exemplo, a Débora fez um bom levantamento sobre a dificuldade de acesso a esses serviços. Mas, independentemente de como a coisa funcionar na prática, pelo menos na teoria, o Estado brasileiro assumiu que ele tinha responsabilidade com essas crianças de prestação de assistência, etc. Em relação à gestante, foi reconhecido, foi feito todo um protocolo, treinamento de médico para poder diagnosticar a doença, dar assistência gestante, mas, aí é um parêntese que eu faço, depois que a mulher tem o filho, aí ela some do mapa. também, então, foi muito feito, tanto, agora eu vou falar também das reações das próprias sociedades civis, tanto o Estado quanto a sociedade civil, pensaram muito a questão da microcefalia dentro desse quadro das pessoas com, direitos da pessoa com deficiência, certo? Então, várias, nesse sentido, mães promovem show para pagar tratamento de bebê com microcefalia, a sociedade civil querendo cumprir ou cobrir pelo princípio da solidariedade, aquilo que o Estado não está fazendo. Então, estou voltando à minha conversa lá de trás, como um princípio importante da nossa bioética, da nossa saúde pública, esse princípio da solidariedade, a solidariedade, a assistência, o reconhecimento da dignidade humana daquela criança que é deficiente, etc., etc. Então, apelo aos direitos das pessoas com deficiência, esse que eu achei muito interessante, uma exposição celebrando, lá da OAB, do Piauí, celebrando, com as fotos das mães e das crianças com microcefalia, celebrando o amor materno que é capaz de superar a todas as dificuldades, etc., etc. Então, também nessa hora se tem uma grande celebração do papel maternal, do papel da mãe. Isso faz parte também da nossa cultura. não é? Bom, o outro ponto que apareceu na imprensa foi, então, o debate sobre a interrupção da gravidez. Então, esse é o debate mais difícil. As outras coisas estão, mais ou menos, todo mundo concorda que tem que dar suporte para a criança, todo mundo concorda que tem que dar assistência, etc., etc., direitos do deficiente, parará, mas quando chega na hora do debate, da interrupção da gravidez, a coisa fica mais complicada. Vamos lembrar, então, que o diagnóstico só se confirma com a 22ª semana de gravidez, ou mesmo depois, e que, então, a mulher que decide esperar por um diagnóstico de microcefalia, ou ela vai ter a criança, ou ela vai fazer um aborto tardio, o que é muito complicado. Um aborto tardio é muito traumático e difícil. Então, a opinião pública no Brasil ainda é majoritariamente contrária à descriminalização do aborto, mesmo nos casos confirmados de microcefalia. Então, tem pesquisa, data folha, etc., que pergunta para as pessoas, e, de fato, a opinião pública brasileira ainda é é bastante, é contrária, e a situação só se torna, os números só invertem quando você passa para, quando o objeto da pesquisa são pessoas de maior escolaridade, de renda maior. Aí fica um pouco, aí passa a ter defesa majoritária no caso da má formação comprovada. Dentro da comunidade médica também, o tema continua polêmico, mas muitos médicos defendem a interrupção da gravidez no caso da síndrome da Zika. Então, esse é um ponto muito polêmico, nós sabemos disso, e nós vimos que na imprensa apareceu, inclusive, um ponto, que eu acho muito difícil esse ponto, onde mulheres que abortam, no caso da microcefalia, foram comparadas aos nazistas e acusadas de praticar eugenia, o que teve também uma certa repercussão e resposta de grupos feministas. de qualquer forma, então, só para dizer o que todo mundo sabe, que esse tema do aborto é um tema bastante difícil e tabu em nossa sociedade, ele envolve interesses políticos significativos, haja visto o que aconteceu nas eleições presidenciais de 2010, está inserido numa cultura que tem profundas raízes religiosas e continua bastante discriminatória em relação às mulheres. por isso, o debate sobre o aborto na sociedade foi até agora uma espécie de debate de surdos e ninguém se entende sobre isso. O fato é que o direito de escolha da mulher muitas vezes é interpretado como uma ação arbitrária e injustificada, que simplesmente atenta contra a vida humana e sua dignidade. Esse é um discurso comum e, por isso, nessa perspectiva, voltando aos nossos valores, os valores da solidariedade, da igualdade, da proteção ao vulnerável não incluem, atualmente, não incluem a afirmação da autonomia ou da privacidade da mulher nesses casos. Então, não se pensa muito em pensar a questão da dignidade humana da mulher incluindo esses valores da autonomia. Eu não sei se eu estou sendo clara. No entanto, eu creio que, otimisticamente, nós temos também na cultura brasileira a afirmação, pelo menos em tese disso, da dignidade da pessoa, do dever de assistir aos vulneráveis, e são, que podem ser elementos para a superação desse impasse. Ou seja, eu estou defendendo aqui uma posição, a minha posição seria que a questão dos direitos reprodutivos da mulher teria que ser vista dentro da chave da dignidade humana, da assistência ao vulnerável, e que a gente talvez tenha elementos na nossa sociedade para isso. Para concluir, e a gente deixar um tempo para o nosso debate, talvez vocês possam olhar isso com mais calma depois. Eu só queria chamar a atenção que uma resposta da sociedade civil a essa questão da microcefalia foi uma coisa muito interessante. Está no Supremo uma ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada, que a gente fala, esse vocabulário jurídico não me é assim tão familiar, mas pela Associação Nacional dos Defensores Públicos. A Associação Nacional dos Defensores Públicos ela ajuizou, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade acumulada com a argüição de descumprimento de preceito fundamental, na qual ela considera a epidemia do Zika responsabilidade do Estado de extrema gravidade e diz que até agora as medidas não foram suficientes. Como um todo, a ação pede a seguinte coisa, as seguintes pontos. pede um monte de coisas, eu só estou pondo os mais importantes. Primeiro, que seria inconstitucional dar a ajuda para a criança afetada apenas nos três primeiros anos. Então, eles querem que essa ajuda seja dada para a vida toda. Certo? Claro, porque a microcefalia não tem cura. Então, por que vai só ter três anos? depois, não devia ter exigência de miserabilidade para a obtenção desse benefício. A pessoa não tem que se declarar miserável nem pobre. A simples ocorrência da doença já deveria dar direito a esse benefício. Depois, não precisa de exigência de uma série de exigências burocaráticas, perícia pelo INSS, que às vezes é muito difícil para o pessoal que está lá no meio do sertão do Nordeste, que são os principais afetados. O diagnóstico bastaria o atestado de dois médicos para poder ter acesso ao benefício. Eles pedem também que seja dada de graça nessas regiões de endemia os repelentes, etc., importantes, que são caros para acesso à prevenção contra o Zika vírus. E, nessa mesma ação, eles pedem a descriminalização da interrupção da gravidez quando houver diagnóstico de infecção pelo vírus da Zika. Então, é interessante essa reação, vamos dizer, da sociedade, que eu estou chamando, essa ação, porque ela reúne uma série de reivindicações, desde uma maior assistência às pessoas afetadas até a descriminalização da interrupção da gravidez. Quer dizer, não é uma ação a favor do aborto, é uma ação a favor das pessoas afetadas ali em várias direções que eles reivindicam, que procura minimizar, então, a situação de sofrimento das pessoas envolvidas, inclusive da mulher gestante, que enfrenta dúvidas sobre o diagnóstico de seu filho. O ponto central da argumentação, isso é importante, o ponto central da argumentação dessa ação é que impor a mulher, caso não seja da vontade dessa mulher, a continuação da gravidez nesse cenário significa causar dano à saúde mental da gestante e desconhecer a dignidade da sua pessoa. Então, o argumento é que não se reconhece a dignidade da mulher quando ela é obrigada a levar a gestação a termo num quadro que é um quadro aterrorizante, digamos assim. O Supremo, então, encaminhou essa ação para aparecer da Procuradoria-Geral da República e o Rodrigo Janot deu um parecer favorável à maior parte das reivindicações, inclusive a essa reivindicação da descriminalização da interrupção da gravidez e com o mesmo reconhecimento da que não se deve submeter a pessoas às situações de sofrimento, às situações humilhantes, que seria uma afronta à dignidade humana e eu vou só ler um pedacinho do parecer do Rodrigo Janot. Se, conforme a Organização Mundial de Saúde, saúde ao estado de completo bem-estar eu acho que está aqui, de completo bem-estar físico, mental e social e não simplesmente ausência de enfermidade, criminalizar a mulher que interrompe a gravidez em razão do extremo sofrimento que essa lhe provoca é definir contra a Constituição que a reprodução é dever da mulher e não um direito. A Convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995, assegura mulheres direito a não serem submetidas à tortura e respeito à sua integridade física, mental e moral. E aí ele usa também a referência à sentença que foi dada descriminalizando a interrupção da gravidez nos casos de anencefalia como suporte para essa mesma sentença agora, que é radicada na situação, no reconhecimento do sofrimento mental da mulher. Então, basicamente, a ideia é que o valor da dignidade humana, da solidariedade, etc., pode ser pensado, interpretado no sentido de absorver o direito de escolha. Quer dizer, o direito de escolha é um dos aspectos da dignidade humana e não se coloca contrariamente a essa dignidade. O outro ponto importante é o ponto, é o argumento que se coloca muitas vezes contrariamente a isso, dizendo que, nesses casos, o direito da mulher contrapõe-se ao direito à vida do embrião ou do feto. O procurador é da opinião, recorrendo a princípios básicos de direito, que em direitos fundamentais não há um mais importante que o outro. Então, a dignidade da pessoa e o direito à vida, eles, em princípio, o direito à vida, ele não é, em princípio, mais importante do que outros direitos fundamentais e que a prioridade dada a cada direito tem que ser definida casuisticamente, no contexto. Então, que nesse contexto, ele defende que nesse contexto, no caso, o direito à dignidade e a não ser submetido a tratamento desumano se deveria ser considerado prioritário nesse caso. Então, a ideia seria isso. Seria, a minha pergunta, seria esse parecer tal como está, onde o direito de escolha não é defendido de forma absoluta, mas no contexto de direitos mais fundamentais do ser humano, seria esse um caminho interessante para a gente pensar, uma espécie de conciliação ou de aproximação de princípios que parecem conflitantes, o da autonomia e, no caso, o da dignidade humana que, eventualmente, estaria sido negado nessa situação. Aí, eu já estou pensando na dignidade humana, pensar do direito à vida do embrião, de acordo com o conflito mais estabelecido, ou, ou seja, a minha ideia é que poderíamos pensar, quem sabe, nesse caso, na extensão, na direção da extensão dos valores já reconhecidos pela nossa sociedade, como valores da solidariedade, da dignidade humana, serem realmente reafirmados agora nesse contexto de modo a absorver ou a conciliar-se com a ideia da autonomia e do direito de escolha da mulher. Basicamente, é essa a ideia. Eu tenho um texto maior aqui, mas eu creio que a ideia básica, eu gostaria só, talvez, no Brasil, a ampliação dos direitos reprodutivos da mulher para integrar o direito de escolha deve ter como ponto de partida justamente a afirmação da dignidade, sendo a dignidade entendida como condições dignas de vida, assistência, apoio, não discriminação, particularmente aplicável aos vulneráveis, que é o caso da grávida em questão, e indo em direção à integração do direito da escolha como um dos aspectos da dignidade. Então, o direito de escolha ou autonomia da mulher, hoje, no Brasil, ainda é visto com muita reserva, como algo que contradiz e se opõe a interesses sociais e a dignidade da vida e do vulnerável, que seria o feto ou o próprio paciente no caso. A discussão levantada por essa ação de inconstitucionalidade mostra que a vulnerabilidade é também uma condição da mulher gestante e aumentada no contexto atual pela coerção que as mulheres sofrem pela lei. Quer dizer, o problema da... A mulher fica mais vulnerável justamente porque ela está numa situação de coerção. Então, o reconhecimento dos direitos e da dignidade humana de uma criança, mulher ou homem é mais do que a prestação eficiente de assistência e de apoio, mas envolve também favorecer a expressão e realização de projetos e escolhas. Enfim, podemos talvez construir um caminho que parte da afirmação da dignidade humana como nosso valor fundamental e que vá em direção à afirmação da autonomia. Na verdade, a ideia é essa, que a gente não deveria, talvez, essa ação me parece um lugar onde esses dois conceitos estão conciliados ou de forma que nós temos uma outra interpretação ou uma outra figura possível em relação aos princípios da bioética. Acho que eu termino por aqui, para a gente ter um tempinho de debate. Muito obrigada. Fica aberto, então, agora um tempo para o debate, já saudando o professor Álvaro, que chegou já logo no início. o professor Álvaro, agora eu estou vendo. Estava vendo ninguém aqui. Realmente, agora ficou melhor com essas duas. Não é, agora está vendo. O professor Álvaro, por favor. Sim. Prazer. Eu acho que eu não perdi parte essencial do que tu tinhas a apresentar. Acho que, quando tu falasse em aborto e eutanásia, eutanásia entrou assim só de passagem, não tinha propriamente que ver com a palestra. Tu tratasse do problema de deformação da criança e aborto, basicamente. Eu estava me perguntando quando é que tu ias usar a palavra eugenia. Só no finzinho, tu citaste num contexto assim de nazismo. Aí tem o seguinte, a Alemanha fez eugenia, etc., de vários tipos e tudo, e hoje a Alemanha tem oitenta e tantos milhões de habitantes num território de tamanho um pouco maior que Minas Gerais ou São Paulo. Então, acho que a gente deveria ter coragem de estudar a questão da eugenia, certo? Não botar para debaixo do tapete, só porque os nazistas fizeram. Os nazistas fizeram a chamada eutanásia, que não era eutanásia, era genocídio. Mas vamos, eu acho o seguinte, eu queria sugerir que valeria a pena tu retomar outra ocasião o teu tema, mas levando em conta a questão da eugenia num sentido geral, deixa eu te dar uma premissa. Eu acho que no Brasil, porque tu falasse a questão individual da escolha, o liberalismo americano, o Bishop Childress, como eles chamam lá, são individualistas, são contratualistas. Um ônibus vê uma pessoa acidentada na beira da estrada, para o ônibus, tem um médico dentro do ônibus, diz o Bishop Childress que, se tiver um médico dentro do ônibus, não tem mais obrigação de atender o acidentado do que um estudante ou um advogado. Entende? Quer dizer, o bom samaritano lá, o levita, o sacerdote, passaram reto porque eles tinham lido o livro do Bishop e Childress. Então, o americano é contratualista, certo? Nesse caso. Bom, então não é por aí, mas o contratualista, o liberalista, você leva em conta um pouco a pessoa, a pessoa, o indivíduo. E eu tenho a impressão seguinte, Thelma, vamos ser bem sinceros, assim, sem problema. No Brasil, a classe mais alta, a classe esclarecida, a classe bem situada, resolve esses problemas. Vai na clínica, a criança que vai nascer não tem cérebro, a criança é anencefálica, a criança é microcefálica, a criança tem a síndrome do cromossoma 13 ou 18, a criança vai ser down, a mãe escolhe se ela vai continuar ou não. Isto é o que acontece nas classes que podem ter acesso a uma medicina boa. Mas parece que a tua preocupação, não é com essa, a tua preocupação parece que é com as pessoas pobres, com as pessoas, com as mulheres aí que têm uma situação de sofrimento. E aí, tu permite que eu faça uma sugestão. Se a gente encarasse a questão da eugenia, no sentido de qualidade de vida a ser procriada. Qualidade de vida é uma palavra bonita, e a eugenia é uma palavra feia. Mas, no fundo, que tipo de nova geração nós queremos no Brasil? Isso ninguém discute. Agora, pensa o seguinte, eu vou fazer uma afirmação, pode te dar um arrepio num certo momento, mas depois tu entende no contexto. O Lula e a Dilma, e muito menos o tema, é claro, jamais tiveram coragem de encarar a questão da restrição da natalidade, do controle da natalidade. O Lula inventou, tocou para frente o Bolsa Família, para todo mundo, não era mais Bolsa Escola, porque é mais fácil deixar nascer criança no Nordeste e dar um dinheirinho a mais. No fim, os pais que têm mais filhos até ficam contentes porque têm mais dinheirinho, e os que não têm ficam com inveja. Quer dizer, gente, faltou coragem há 12, 13, 16 anos atrás de encarar isso aí. Então, tu pensa o seguinte, uma criança sem cérebro, uma criança com um cérebro pequenininho, uma criança brincando no esgoto a céu aberto, uma criança no meio de sete ou oito irmãos na miséria, na fome, etc. Ou uma mulher empregada doméstica em Brasília com quatro, cinco filhos, entende? E que não toma pila, não faz coisa nenhuma, porque a igreja é contra, o Lula não favorece, a Dilma não teve a coragem, etc. Quer dizer, nós estamos criando uma geração de miseráveis, nós estamos reproduzindo as mulheres pobres vulneráveis. O Brasil não tem coragem de enfrentar essa questão. Então, percebe? Quer dizer, então, tu está colocando assim, será que a mulher pobre tem coragem ou tem condições de fazer um aborto? Mas a discussão não vai por aí, a discussão vai. No Brasil, quem nasce é mandado por Deus. E nasce 15 filhos para uma família, ou seis ou sete, ai, que coisa linda, Deus é amor. Sempre vai ter um franciscano, um capuchinho, para dizer que Deus é amor, quanto mais filho, melhor. Mas, então, nós estamos criando uma geração pobre, depauperada, doente, etc., e não temos coragem de discutir isso aí. Essa é a minha preocupação. Certo? E aí, se você colocar no sentido de eugenia, no bom sentido da palavra, uma nova geração saudável, então, depois nós vamos discutir o resto, nós vamos ver como adaptar. Agora, de momento, o Brasil, simplesmente, vamos tirar mais um dinheirinho que o governo vai dar para tentar dar uma garibada. Vamos empurrar com a barriga. A política do Lula foi essa. Vamos empurrar com a barriga, vamos dar 70 pilas, 50 pilas, para uma criança, se tiver microcefalia, dá 120, se tiver anencefalia, dá 200. Isso aí não é solução. Eu também não tenho solução, mas a minha sugestão é que a gente tivesse a coragem de encarar por esse outro lado, de uma qualidade de vida de novas gerações, usando ou não a palavra eugenia. Espero não ter se irritado muito, mas eu acho que é uma contribuição importante. Muito obrigada, professor Alvaro, prazer ouvi-lo. Eu acho que muita coisa, essas considerações. Eu queria, talvez, só ler a última, o último parágrafo que eu não li do meu texto, para convergir em algumas coisas aqui, que eu falei o seguinte, então, pegar um caso muito específico, que é esse caso, que esse caso, no caso das mulheres, nessa síndrome do Zika, acontece o que sempre acontece com todos os outros casos. A mulher pobre vai ter o filho, porque ela rigorosamente não tem opção, e a mulher rica vai escolher, ela vai poder ter a condição de fazer um aborto ilegal, humilhante, sempre é humilhante, é uma situação sempre, a mulher rica, ela pode fazer o aborto, vai ser uma situação humilhante, ela vai ser, está errada, ela é péssima, ela está errada, mas ela pelo menos tem uns 5 mil, a 15 mil para pagar ali. Então, porque o que está em jogo aqui, isso tudo, se você tivesse mais educação, mais educação, mais saneamento básico, mais isso tudo que é o básico, realmente a gente talvez não estivesse nessa situação de estar estudando, de estar tendo esse ponto. Então, é porque responsabilidades muito mais essenciais não foram assumidas, está certo? Então, é um quadro que tem a ver com a nossa desigualdade básica, que é injusta na sua base. E aí você tem a injustiça que só vai crescendo quando você tem aquelas mulheres que, de repente, podem optar. A questão, no caso dos direitos, eu coloquei assim, quem defende isso, o direito de escolha da mulher, é entendido pelos seus defensores, não como direito de escolher, não reproduzir, mas também como garantia de poder escolher e reproduzir, contando com o suporte e apoio do Estado, que deve oferecer as garantias básicas de saúde e assistência, assim como as de assistência especial no caso especial, em casos especiais. Ou seja, o suporte social, que não é simplesmente aquela ajudazinha, é o suporte social efetivo, de educação. Ou seja, toda escolha é feita num contexto que pode ou não oferecer verdadeiras ou boas alternativas. Isso quer dizer também que a questão dos direitos reprodutivos é muito mais ampla e envolve exigências de proteção à vida muito mais custosas às políticas públicas do que apenas a descriminalização do aborto ou, vamos dizer, uma bolsa de assistência para a criança deficiente. Então, nós estamos falando de coisas muito maiores. Agora, que estão em falta. Agora, então, esse seria um primeiro ponto totalmente de acordo. Em relação, eu concordo, eu genia. Quando ela é usada nesse contexto, ela é, em geral, usada numa situação, numa conotação muito negativa. E não em nenhuma conotação positiva. Então, quando se fala em eugenia, em todas as situações, no caso da anencefalia, no caso de qualquer aborto, quando se discute, por exemplo, os abortos terapêuticos, que a gente chamaria de aborto terapêutico, que seria, como muitos países reconhecem, o direito que a mulher tem de escolher, diante de um diagnóstico ruim, se ela vai ter aquele filho ou não. isso, não só no Brasil, mas em muitos lugares, é muitas vezes feito, nossa mulher está praticando eugenia. A meu ver, quando é nesse contexto, é uma acusação absolutamente de uma injustiça e de uma crueldade que, assim, então, eu fico até um pouco emocionada. porque a eugenia era uma política de Estado que tinha um ideal de purificação da raça, do que quer que seja, e imposta às pessoas, era uma imposição do Estado, então, as pessoas, tais pessoas, tias que tinham tais características, elas não poderiam reproduzir, porque não podia nascer gente preta, não podia nascer gente baixa, não podia nascer gente, então, é uma política de Estado, de imposição, cuja finalidade era ali criar um ideal do Estado. A pensar, por exemplo, o direito, pensar, defender o direito à escolha da mulher, não é defender a eugenia, é defender isso, porque a pessoa não seja submetida a uma situação que poderia ser de sofrimento para ela, ela não está fazendo purificação de nenhuma raça, ela não está fazendo purificação da espécie humana, uma mulher que decide não ter um filho, ela está fazendo um projeto de família, às vezes, ela não pode ter aquele filho porque ela já tem mais outros três para criar, como é que ela vai criar o quarto? É o contexto da decisão, é um contexto pessoal, um contexto individual, trata-se de uma escolha e todo mundo que defende o direito à escolha, defende o direito à escolha, você pode escolher inclusive, pode escolher inclusive, sabendo que você vai ter um filho deficiente, ter esse filho deficiente, um Estado não pode obrigar uma mulher a não ter um filho deficiente porque isso vai custar para o sistema público de saúde, isso não seria, ela é uma família, pode sim, por questões de convicção religiosa, pessoal, etc., escolher ter um filho deficiente, quer dizer, não é uma ingerência na vida privada, por isso que a ideia de eugenia, ela não funciona nesse contexto, é uma acusação, é uma, é totalmente assim, é por isso que a ideia é a ideia de escolha, a gente pensa que as pessoas vão ter reações responsáveis, como, na verdade, que a gente tem e que é isso, é que o fato de você não ter exatamente uma educação, uma educação, informação, educação, de fato, as pessoas não estão escolhendo, as pessoas não estão escolhendo, as pessoas estão simplesmente aceitando, as coisas estão vindo, você não está escolhendo nada. Já a educação, quanto mais informação você tiver, você vai ter como ponderar essa escolha, uma ponderação das suas escolhas, eu concordo que a questão é de responsabilidade, sim. Eu concordo que o termo tem que ser invertido mesmo, sim. Por isso que ninguém, quer dizer, que a questão da descriminalização do aborto, ela tem que ser compatível com a defesa por mais educação, por mais informação, por mais esclarecimento, por mais igualdade, porque tudo isso ajuda a você não ter, às vezes, nem ter que fazer a supção, nem ser colocado em uma situação dessas. Então, seria isso. Muito obrigada. Bom, Bianca, a próxima questão. Oi, Thelma, gostaria muito de agradecer pela tua palestra, eu estava muito ansiosa por ela e eu estou muito feliz de ver o tema da Zika finalmente aparecer na filosofia. E minha pergunta, não é bem uma pergunta, mas, assim, em geral, é, quando a gente fala de SUS aqui no Brasil, e a gente pega o conceito tanto da OMS, de saúde, quanto do SUS, que foi o que acabou dando origem ao programa Saúde da Família, que era, seria o responsável, teria que ser o responsável, principalmente por essas crianças que estão lá no interior do sertão, ele criou um sistema de rastreabilidade, que é, de rastreabilidade, que era o programa de visita domiciliar. Quando eu fiz estágio, essas famílias que não chegavam no posto de saúde, por questão de acesso, de falta de informação, às vezes, até de preconceito, de ir até o posto, a gente ia até elas. A gente sabe que você tem o diagnóstico, então a gente vai te visitar, mesmo que você não vá no posto. E essa é uma coisa que realmente desapareceu. Quando o programa Saúde da Família começou, ele era muito forte, funcionava muito bem, e hoje a gente não vê mais essa rastreabilidade funcionando de uma forma tão efetiva. E qual o meu problema com isso, para te levar? Quando você não chega até essa pessoa e conversa com ela, informa ela, para mim, a autonomia morreu. porque a pessoa não tem nem os dados, não tem nem as informações que ela deveria ter. E aí eu pego muito antes da questão da microcefalia, é uma questão que eu acho que é diretamente relacionada à mulher. Você não tem os dados do que você está passando, você não sabe, então a autonomia, para mim, nesse caso, não existe, principalmente para as que não têm informação. E quando falta essa assistência, a dignidade humana, então, a gente nem conversa. a minha questão é mais dentro desse conceito, se você não acha que a questão da microcefalia ficaria um pouco secundária em relação aos direitos das mulheres, e como é que você pensaria nessa questão da Zika e de toda essa nossa falta de assistência no Brasil, se ela não mataria os conceitos de solidariedade, de dignidade, quando a gente vai conversar sobre aborto. Muito obrigada. Muito obrigada pela questão. Sim, eu acho que é uma boa... A questão, justamente, me parece que, nesses casos, são muito interessantes, eu li muitos relatos dessas mulheres. A Débora Diniz, quem quiser entrar no YouTube, ela tem vídeos acompanhando essas mulheres que vão ter filhos, e também é um trabalho muito sensível. Então, eu acho que nós temos, por um lado, sim, por um lado, nesse contexto, principalmente, dessas famílias mais pobres, muito desassistidas, muito sem formação, até a questão da autonomia fica realmente muito apagada, porque nem é uma opção, aquilo ali é um destino, é o destino, você tem que aceitar seu destino, muitas vezes, a coisa vem, é mais uma infelicidade da vida, é mais uma, é mais uma coisa da pobreza, é mais uma, é só mais um ponto. E aí, tem, pessoal, tem um teórico, que agora eu esqueci o nome, que fala isso, a armadilha da pobreza, a pobreza que gera pobreza, e a professora Álvaro falou um pouco sobre isso também. Então, concordo que, em certas situações, até falar na autonomia, está fora de contexto, porque a própria pessoa nem vê aquilo como uma opção. Agora, por outro lado, se a lei brasileira desse maiores liberdades reprodutivas à mulher, isso já estaria, de certa forma, colocado, e teria que ser colocado no próprio posto de saúde, teria que ser colocado pelo próprio agente educativo, que ele não pode colocar essa questão. Está certo? Então, eu acho que isso é um pequeno ponto, que outros pontos são muito importantes. Eu acho que, então, a nossa legislação, ela já oculta isso, ela já nem coloca, se isso ainda fosse, se a questão do maior direito reprodutivo, ele tivesse, pelo menos legalmente, colocado, isso poderia ver qual é a sua escolha, qual é a sua responsabilidade, com o que você pode arcar, etc. sim, é o último ponto da sua fala, eu acho que é muito importante. A sociedade brasileira, eu concordo com isso, eu até escrevi isso aqui também, mas foi a parte que também eu deixei. Nós lidamos com uma ideia de solidariedade, de solidariedade, um pouco, é isso, a solidariedade é um pouco sedar aquilo que te sobra, é uma sociedade profundamente marcada por grandes desigualdades, isso perverteu, eu acho, sim, perverteu o nosso próprio, a nossa própria ideia de solidariedade, de dignidade. Então, é uma sociedade que pensa na solidariedade, ao mesmo tempo, convive com profundas desigualdades sociais, assim como se isso não fosse contraditório. Então, eu creio que sim, é preciso a gente ressignificar isso, ressignificar a ideia de solidariedade, de dignidade, absorvendo de novo esse ponto, quer dizer, a sociedade solidária não é aquela que ajuda o mais fraco, tudo bem, ela também é a que ajuda o mais fraco, a que ajuda o vulnerável, mas a sociedade solidária é aquela que vai agir no sentido de diminuir, de diminuir as desigualdades, de efetivamente trabalhar nessa direção. E, realmente, nós estamos longe disso, em várias situações, nas desigualdades sociais, nas desigualdades de gênero, ainda, a sociedade brasileira, eu acho que não, nesses pontos de direito reprodutivo, não trata a mulher como igual, não é igual. Então, ainda está longe disso. Então, assim, concordo perfeitamente, que teríamos que, na medida em que a gente pensar que é importante reforçar a possibilidade de escolha das pessoas, a capacidade de decisão, que a pessoa não é um receptor passivo da sua assistência, não é isso? A dignidade não é ser receptor passivo de uma assistência, que é dever do Estado, etc. talvez a gente possa equilibrar também isso, pensar um outro, mudar a ideia de solidariedade também. Eu concordo perfeitamente, acho que a nossa solidariedade ainda é muito fundada, ela é cega para muita coisa, é cega, é cega para as diferenças, é bastante cega para alguns pontos. no Brasil, a gente acostumou com isso, a gente se acostumou com a ideia que uns são cidadãos de primeira ordem e outros não. E eu acho que com toda bem ou mal, mesmo o esforço que foi feito para mudar isso, ainda a gente está longe de realmente reconhecer uma igualdade de base. Concordo. Obrigada. Mais alguma questão? Aproveitando o tempo aqui, já que ainda temos um tempinho, gostei muito da sua abordagem, Thelma, e sobretudo a sua estratégia de pensar exatamente essa conexão, digamos assim, de partir dessa ideia do valor da dignidade para posteriormente, então, se poder pensar uma defesa dos valores de autonomia, eu acho que é uma estratégia bastante interessante que nesse caso que você analisa, eu acredito que ele é bastante, é uma estratégia eficiente. Mas é claro que nós podemos olhar outros casos, o caso do aborto simplesmente, ou o caso de eutanásia, por exemplo, que ainda não evoluímos muito nessa discussão, e aí não é um caso só brasileiro, é também mundial, embora que o aborto já seja diferente, que aí parece que nós, quando vamos tratar essa questão, nós temos valores que entram em choque, valores que são caros para nós, a nossa sociedade, como o valor de autonomia, mas autonomia exatamente nesse sentido, anglo-saxão de escolha, escolha individual e não autonomia kantiana de dar-se lei para si, quer dizer, a ideia de eu tenho direito individual à minha escolha. e um outro padrão valorativo exatamente ligado ao aspecto comunitário, de solidariedade, de dignidade, quer dizer, se de uma certa maneira quando nós vamos enfrentar, por exemplo, esses dois casos e encontrarmos valores contraditórios, como resolver? E aí eu acho que isso vai além de questões, digamos assim, propriamente de questões de saúde pública. Nós, enquanto filósofos, acho que nós podemos auxiliar aqui, dizer, nós temos um método ou nós podemos pensar em algum método, algum modelo de pensamento que nos dê uma solução em caso de conflito de valores, por exemplo, ou não. Sei lá, estava imaginando coisas, se a gente for olhar o Ética Prática do Peter Singer, por exemplo, lá parece que você tem de uma certa maneira uma certa metodologia para procurar ressaltar que o valor da autonomia ou o valor da autoconsciência, por exemplo, do agente, ele é central e a partir de uma defesa, uma identificação que ser humano ou pessoa está ligado, não apenas à espécie humana, por exemplo, do homo sapiens, mas à consciência ou à autoconsciência, à consciência de si, você poderia ter exatamente um certo mecanismo para decidir. eu não sou da área da bioética, mas eu poderia pensar outro tipo de experimento mental, por exemplo, usado pelo Nozick, a máquina da experiência, por exemplo, imaginar se nós tivéssemos uma situação onde tivesse uma tecnologia que nós pudéssemos nos plugar em uma máquina e reproduzissem experiências da nossa vida. Bom, em síntese, embora que muitos digam que se plugariam na máquina, mas o argumento do Nozick quer dizer, não, nós não nos plugaríamos na máquina da experiência porque nós damos valores às nossas escolhas, nós damos valores à maneira que nós vivemos e aí você poderia dizer, olha, a gente não sabe, mas o valor da autonomia parece mais forte para nós do que outros valores ou eu poderia fazer uma certa taxonomia aqui de valores, mas, enfim, se isso ajudaria a pensar nesses casos ou não. Difícil, vamos ver. Eu estou pensando o seguinte, se nós temos um... Se é verdade, se é verdade isso aqui, a gente tem um ponto de partida cultural, mas que me parece de certa forma interessante, que é um ponto de partida que você assume muito mais esse indivíduo, mais dentro da sociedade, o indivíduo com seus vínculos, com suas relações, esse indivíduo, então, ele está dentro da sociedade, e a sociedade tem uma espécie de dever em relação a ele, que talvez seja o fundo dessa ideia de o reconhecimento da dignidade é que esse indivíduo ache o seu lugar na sociedade, que ele não seja discriminado por nenhuma... por raça, religião, que ele não seja discriminado, é toda essa ideia de uma inserção de um... que ele ache o seu lugar, você vê muito mais reforçando esse lado do que propriamente, vamos dizer, o indivíduo é aquele que pode escolher a ou b. Deixa eu ver onde é que eu quero chegar com isso. Bom, então, mas justamente essa ideia mais ampla, então, que a gente poderia dizer de dignidade humana que absorve também os vínculos comunitários, sociais e tal da pessoa, mas que faz parte dessa dignidade também a possibilidade da escolha. Faz parte desse quadro, tem que colocar nesse quadro a possibilidade da escolha. Então, eu creio que talvez, eu não sei se... Eu acho que dá para convergir com uma posição dessa do Peter Singer, por exemplo, que me parece assim, quando eu vejo, mesmo nessas discussões de eutanásia, por exemplo, você... O fato de você poder escolher, ele é... Ele faz parte da sua dignidade e porque também você ser coagido aumenta a sua própria... Aumenta a sua situação de sofrimento. Eu não sei se eu estou me fazendo assim. A ideia é que... A ideia é que a nossa felicidade ou o nosso bem-estar, nossa felicidade, nosso bem-estar humano, o bem-estar, a felicidade humana, ela não é só... Aí vamos no Nozick, ela não é só essa... uma série de sensações passivas que você tem, etc., mas ela é também provocada, ela depende também da sua possibilidade de escolher, de construir a sua vida, de ter, de ser, de certa forma, de ser, de certa forma, o narrador da sua história. Então, na medida em que isso é tirado de você, isso não é só uma afronta à sua autonomia, uma coisa separadinha, não, isso é uma afronta à sua humanidade em todos os sentidos. Então, não sei, talvez isso sirva, talvez por isso que eu concordo muito com as coisas do Peter Singer, quando ele fala, bom, o nível de sofrimento de um ser humano acho que é maior mesmo, porque todas essas... tudo isso que a gente precisa para ser feliz, poder escolher, poder construir a nossa história, tudo isso faz parte do nosso projeto de felicidade. Então, isso tem, de certa forma, de ser levado em conta. Então, isso serve para você ponderar em situações de escolha, para você falar de... para você não ter medo de pensar mais concretamente a questão do... do que é uma vida que vale a pena ser vivida e que, no fundo, quem é dono disso é o próprio dono da vida. Então, não sei, eu estou achando a sua pergunta, não sei se eu fui na direção da sua inquietação ou não, ou se você... Só estamos quase na hora aqui. Eduardo, por favor. Três observações têm... A primeira, quando apareceu o jantô, com respeito à interrupção da gravidez com o diagnóstico de zika, se você acompanha o relator, se você endossa a posição do jantô, e também os argumentos que ele oferece naquele parecer. Segundo, eu ia te pedir um exercício de futurologia, eu sei que é difícil. Qual você acha que vai ser a sorte dessa ação quando julgada em última instância? E, por último, eu acho que você tocaste num ponto muito importante sobre a necessidade de ressignificar o conceito de solidariedade na sociedade brasileira? E se você acha que, já que o Singer foi mencionado, que a ideia de altruísmo eficaz possa ser uma via possível, se bem que eu acho que é muito difícil de colar no Brasil, mas, se essa poderia ser a proposta do altruísmo eficaz, poderia ser algum tipo de modo de ressignificar a solidariedade na sociedade brasileira? bom, primeiras perguntas, sim, eu acompanho o parecer do Jarô, eu acho que é um parecer correto, no contexto que a coisa está sendo colocada, eu acho que ele vai, e os argumentos são muito bons, assim, porque, justamente, ele está, ele está, eu acho que é difícil, assim, ele está focando, ele está dizendo, olha, temos uma situação em que uma pessoa está sendo colocada em profundo sofrimento, isso é uma afronta à dignidade dessa pessoa, não é? Então, é, então, sim, eu acompanharia o parecer. Quanto a futurologia, pois é, eu acho que talvez, porque, eu acho que talvez não passe, mas, por quê? Me parece o seguinte, eu seria, então, eu votaria a favor, tudo não teria, mas, dada a situação da sociedade, quer dizer, essa, esse parecer do Janot, então, que, fundamentado na questão do sofrimento da mulher, que, ao mesmo tempo, ele busca paralelo no aborto por anencefalia, mas a diferença é que no caso da anencefalia, aquele feto não vai ter sobrevida, não é isso? Então, foi mais, a decisão foi mais fácil nesse caso do que no caso da microcefalia. O caso da microcefalia, eu acho que se você dá, nessa, se concede para o caso de microcefalia, por lógica, você teria que conceder por várias outras má-formações, certo? Com o, com o, com o, com o, com o mesmo argumento do sofrimento da gestante ou da mulher que pode escolher, você teria que, então, agora, descriminalizar qualquer aborto terapêutico. Eu acho isso muito justo, eu acho que difícil, justamente difícil na conjuntura atual do país. Isso teria, talvez, o pessoal vai falar, não, então, aí, é uma coisa muito mais ampla. O outro paralelo que é feito nesse caso, o próprio Janot faz esse paralelo, se não me engano, ou ele ou os defensores, alguém faz esse paralelo, que é também situação parecida com a situação da gravidez por estupro, que provoca também sofrimento, que a ideia é o sofrimento psicológico da mulher. A mulher não tem obrigação de ter um filho de estupro pelo sofrimento psicológico que isso representaria para ela. Então, vai mais ou menos na mesma direção. Então, eu gostaria de estar errada na minha avaliação, acho difícil. Por outro lado, a gente já tem no Supremo, a gente tem no Supremo uma sentença, já, como é que chama, liminar, provisória, daquela descriminalização que foi feita especificamente de alguém que foi preso porque fez aborto, aí o Supremo mandou soltar falando que não, que até três semanas o aborto deveria ser até, não, três semanas não, até doze semanas deveria ser uma escolha da mulher sem maiores problemas, como é, aliás, em todos os países desenvolvidos do planeta, inclusive no Uruguai. Então, assim, aí, então, a gente já tem essa sentença do Supremo. talvez seja mais fácil passar essa primeira lei, não sei, dada as circunstâncias, porque o problema do aborto terapêutico, o problema do aborto terapêutico é exatamente o problema da eugenia. Ele cria um outro tipo de problema que vai falar, não, isso é preconceito com deficiente, isso é preconceito, cria um outro discurso que torna as coisas mais complicadas. Bom, então, não sei, vejo a coisa com muita, com certo pessimismo. Quanto à última questão, eu não sei se você responder, porque eu não conheço muito essa tese do Peter Singer, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é tão diferente, eu acho tão diferente às vezes, deixa eu falar uma coisa bem, vai ser bem assim, talvez eu tenha a ser injusta, mas eu não gosto às vezes da, tudo que o Peter Singer escreve de um ponto de vista social, de um ponto de vista político, eu acho muito ruim, é muito assim, a coisa da caridade, da, isso não, isso não vai, sabe, falar que o milionário vai contribuir, o milionário está fazendo um monte de gente ficar pobre, então, a questão, a gente não vai resolver os problemas de igualdade social, sabe, eu acho que, em política, ele é muito ruim, é muito assim, é de uma ingenuidade que eu não sei dar, assim, que realmente eu não consigo, talvez como brasileira, país colonizado, desenvolvido, que sofreu imperialismo, a gente não pode acreditar nisso, assim, de altruísmo, de fazer doação, sabe, assim, eu realmente, assim, não vou por esse caminho, assim, outros caminhos estão complicados também, eu concordo, mas, assim, esse é difícil, né, ter sim que política, acho que não dá, direitos animais, pode ser essas coisas, direitos animais. Então, pela questão do horário, terminamos com a questão do professor Inácio, por favor. Muito obrigado pela brilhante palestra, eu vou ser rápido também, porque a minha pergunta era a mesma do Vicentini sobre posição em relação ao parecer do Janot, mas eu gostaria de fazer mais uma observação que diz respeito, é mais uma curiosidade. Você, como filósofa, está trabalhando no tema da bioética, a síndrome de Zika vírus, as repercussões, a análise conceitual, em torno desses dois princípios, da autonomia e da dignidade, e a minha curiosidade vai no sentido de saber quais são os outros segmentos da sociedade brasileira que estão fazendo avaliações sobre esse tema relativo à liberdade reprodutiva, liberdades reprodutivas ou aborto terapêutico. Eu participei, mais ou menos, três anos aqui na Unicinos, no Comitê de Ética em Pesquisa, e, então, a minha curiosidade é essa também, de saber se, junto ao Ministério da Saúde, há segmentos que estão fazendo essa discussão que você está promovendo aqui, compartilhando conosco. eu fico pensando também na comunidade médica brasileira, se ela tem alguma atuação. Bom, quais seriam esses outros segmentos que vêm fazendo essa discussão sobre o aborto terapêutico, em especial a síndrome de Zika-Vins? Muito obrigada, até onde eu estou informada, eu tento acompanhar isso, então, a gente tem na comunidade médica, o Conselho Federal de Medicina, já se pronunciou favoravelmente a não aborto terapêutico, eu não vi nada, mas há mais tempo atrás já há uma discussão, mandou uma carta, já há mais tempo, já tem uns anos, uns dois anos isso, o Conselho Federal de Medicina, recomendando que o Brasil descriminalizasse o aborto até a 12ª semana, acompanhasse um pouco esse movimento da Europa, dos Estados Unidos, tal, então, isso, por exemplo, foi uma discussão, foi, houve esse documento, eu me lembro que, no caso, o meu estado, Minas Gerais, foi, o Conselho Nosso Mineiro foi contrário, foi uma discussão difícil, a época não, foi, foi dos que posicionou contrariamente, mas já houve esse posicionamento, mas continua, não vejo, não conheço, desconheço nenhuma discussão em nível de Ministério da Saúde, acho que ainda é um tema que não não aparece nas, em tudo isso que eu li da dizia que é vírus, todos os documentos, eu li muitos documentos, quer dizer, pelo menos que eu tive acesso assim, é sempre, a preocupação é assistência à criança doente, assistência grávida, mas não aparece hora nenhuma a ideia de que em algum momento poderia se pensar, acho que é por uma questão legal mesmo, os órgãos oficiais, eles não têm como colocar isso. Então, na comunidade médica, eu acho que já houve um pronunciamento, além dessa ação da ANADEP, nós temos outra ação que está também tramitando no Supremo, que foi de alguns, acho que de alguns partidos políticos, o PSOL, eu tenho certeza, junto com a ANIS, essa ONG, que também está com uma ação junto ao Supremo, que não é de aborto terapêutico, é de descriminalização da aborto até a 12ª semana. Tudo isso, eu acho que nesse contexto político do Brasil, nada disso vai, nada disso vai ter sequência assim, a curto prazo. E, em geral, essas, quem, às vezes, coloca isso, na pauta, são as ONGs, principalmente as ONGs feministas, feito a ANIS e outras, eu acho que é isso, não sei se alguém mais tem alguma outra informação. Então, acho que a comunidade médica, sim, de vez em quando fala sobre isso, a comunidade médica também, eu acho que são os dois temas, que é a descriminalização do aborto e a a descriminalização da eutanase, que elas vão, e eu acho que a comunidade médica vai acabar tendo um papel importante nisso aí. Não sei se alguém tem mais alguma informação sobre isso. Ótimo, então, agradeço a presença de todos, avisando que nós temos aula inaugural com o professor Ivan Domingos, às sete e meia, aqui nesse local. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.